O rei, vai minha irmã, só vai ser que mate, foi o rei Agora aqui, aqui em cima do povo, vocês sabem que você tem que chegar no cristal Faça o seu assassinato, você chegou falando o lado é do povo Você chegou falando o lado é do serve, isso aqui na verdade, meu mano Eu já tô lá, tudo mais doente, é por isso que agora é o rei Vocês sabem que agora é o lado, vai segurar o saliente Confia pra mim, quando botar dinheiro no voto E é por isso que eu já faço o cristal e aqui no instrumental Só que antes de querer ser o campeão, o primeiro passo vai ser o final Então, isso, o povo, a gente me acolheu pra mim Então, o Aqua da Nouveia, o federal, Braz em 2018 Vamos ver, vamos ver, vamos ver, certo? Vai começar a atacar o Walmart em parte Acho que ele vai ver se eu tivesse que passar muito barulho Nicole Anderson, acho que ele vai se pegar passando muito barulho Nicole Anderson não vou ver, o Bravo está perdido O lado A tá ganhando do lado B, hein? Só queria falar isso. Tá bom. Mata ele, cara. Mata ele, cara. Mil, coelhos segredos, o poder e batalha. Ah porra, fã. Colmei. Ah porra pensei, nas, are. Quem tô grudando? Você pregnanta. C Sergeant vai, C Charg... A família do敵, ela rinda, ela rinda, ela rinda, ela rinda, Um freestyle que é bom pra eu chegar a ti e bom pé Porque cê sabe muito bem, não mano? E agora eu sigo E agora na verdade não, mano, você tá ligado? Cê não é inimigo Mano, não precisa dar vibe, cê tá aqui e agora não me rudo Porque até os maiores paixos não tomam sair os maiores gritos E aqui no início da foto, um freestyle que é bom Não tomam os seus filhos, é por isso que na verdade, mano, você tá ligado? Cê não é inimigo Tu tem de grito que foi falta aqui, cê tchã 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 Você sabe de ensino o tempo, lé, lé Se tem de cachorro, tem de sorriso, vou ver se procurando dia Cê não tá dançando comigo Eu só tô no chão, então pega dizendo, o que é? Agora eu vou te cuidar 17, 17, 17, 17, 17, não faz mal, não foi Porque eu to unido, na guerra, só da caroa Sem gente, tudo a mim, cê nunca começa Porque eu tenho fúmula, sou na raiva, mas eu não tô neve, estou bem de Messi Se tiver de charar, agora não começa Porque nem tudo desse mano, você é deixa, sou monstro do lado Messi Terceiro! 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 Quem que é terceiro? Vai vir o zague! Zague! Nicolás começa atacando, Black Panther vai responder. Levanta a mão lá em cima, que é a segunda-feira final da noite. Vamos chegar no final, certo? No YouTube, no YouTube, clica no gostei e a gente comenta a gente, tá ligado? Levanta a mão lá em cima, vem geral! Pode levantar a mão, menor, fica com vergonha, né? Vem geral! Vem geral! Vem geral, família assim, ó! Ó, ó! Tua tia tá falando, eu já fiz! É necessário fazer! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Quem nasceu, nasceu! Quem não nasceu, não nascerá! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Uou! 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 Não tem parado! Não tem parado! Não tem parado! Não tem parado! Novo, novo, novo! E mais em três! Dois! Um! E mais! Você falou que tá dançando logo com o beat, na sua improvisação. Só que agora vê que deus, uma novidê, eu vou te mostrar o que é construção. Por causa que agora no seu pato luta, você só foi vacilão Pode dançar com seu beat que eu vou dar tchau, só no passinho da mão Por causa que você sabe muito bem, meu mano, que a sua irmã não renda Por causa que na verdade, meu mano, você nem é tia da merenda Você falou que eu boto do lado desse, eu sou caçador de lenda Por causa que agora eu tô dando, você é caçador de lenda Eu sou você, me caçado pra você ser bom Eu tô cara, mano, que agora é intensal Já vai perdendo o beat, eu não sei o limite, eu tô no instrumental Tô fazendo minha rima, não preciso parar, cortar seu pensão Se você deu um tchauzinho, não vale, eu peguei ele e botei no meu bolso Você vai perder, eu não tenho mais quatro rima da disciplina Por isso, mas não deu mais um rima que agora é Trump Foi hip-hop, você é um sequela Fui, bate o áudio, quero uma bela Rima de três, dois, um, rima Você colocou o bacinho do bolso, só que agora eu não tava sentado Mas isso não te consenado, eu não vou atirar Pra você mandar rima do ar E eu tô fazendo minha rima do ar Você sabe que agora eu vou ler aí Cadê a rima do Black Panther, tudo é sério, mas não sei Amigo, você nem faixa do beat, não pode improviso, não é sua mente que eu faço Tá ligado, neguinho, que eu faço na rima, entende? Eu sou um estilo prático Você falou até que vai tirar do bolso, você é um muleque Eu sou o João Grande, a do reggae, foi a do reggae Rima de três, dois, um, rima Rima decorada na praça que você já mandou Por isso que agora a crução você deu pra o Entende que agora meu mano se desanima Então tirá sua decorada e coloca rima Você já sabe que eu sou o seu limite E meu risado sobe o flotado Enquanto o Nicolás apanha pro bicho Eu não faço minha rima, ele entende que agora que é rara Você quer rima bem, então vê se você coloca vergonha na sua cara Rima de três, dois, um, rima Eu sou o cantado que você quer Só que na verdade, mano, você sabe que não precisaria que você foi o Alex Eu sou o cantado que você quer Você, eu sou o cantado, tá debaixo do meu pé Mano, mas agora você não faz isso maravilhoso Se eu tô embaixo do pé, algo que você pisou, caramba, já lhe ouço Você me entende que agora você vai se fuder Eu queria o João Bom do Nicolás Mas que nem é proibir Volta, 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 volta A gente pode fazer com ele, com a minha salvação A gente pode fazer com ele, com a minha salvação A gente pode ter com a gente que me jogou Que escolher, que foi superior e que foi inferior, certo? Proibem de comer isso, barulho de respeito Pra que continuar assim, mas comigo, vai escutar a minha direita Oooooooooooooooo! O timbro de frente com o Chaz Masu Black pode tá fazendo barulho! Ooooooooooooooooooo! A beleza de virar um monte de ferro! Comei o cara uma vez, só já tá assim. Já tá alegre, né? O jurado são quatro batalha! Vamos ver que vocês vão a ver, certo? Levanta a mão lá em cima, tem que o Chaz Masu Black tá do meu lado direito! Tô tá apenas em ver, pode abaixar. Vai levanta a mão lá em cima como menos que crer em afirmações gente acho que eu vou te contar mano segura a mão aí em cima as minhas comportarem eu vou deixar- Rechts pane É, calma, chatei, 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 redomina, aquela cotação foi funícula, certo? Para de beber, para de beber, é o sabor, levanta a mão lá em cima, backfuck, backfuck. Blackfuck, Blackfuck, vou começar a te ajudar a evitar a mão. Será? Cange, vai abaixar Blackfuck, para levantar a mão lá em cima, Nicholas. É, visual, hein? Direito dele, segurei os dedos para mim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Um, dois, três, sete, 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 set